Esse rap é o rap Daniela Férez, um crime que abalou todo o Brasil, novamente eu venho assim. Hoje estive refletindo no que aconteceu, um crime bárbaro que o país entristeceu. Um fato tão marcante que marcou todo o Brasil, um crime na barra que soma de um advogado viu. Anotou a placa pra poder ficar por dentro, correu pra delegacia pra prestar depoimento que depois De uma bela gravação encontrar uma moça estirada no chão, tão bonita, tão famosa e tão bela. A perícia descobriu que era, era Daniela, uma moça jovem de pouquíssima idade. Isso abalou a sociedade, todo mundo chorou em sua despedida, lágrimas no rosto de gente comorbida. Mas em que podemos ajudar, é só ficar em casa, ouvir da noite se afastar. Pelo rádio e pela televisão, isso a cada dia está revoltando a nação que já não aguenta, que já não se contenta. Tanta mágoa em um cidadão, tanto ódio em um só coração de sangue frio. Das 18 tesouradas de uma moça tão querida e amada, torcerá o castigo pra esse marginal que cometeu um crime fora do normal. Ele tem que ir para o tribunal, porque um cara como esse tem que apanhar de pau. Isso porque ele tem muita sorte, o povo pede pra ele. A pena de morte é o povo que está no sufoco, sabendo que esse cara ainda pode ser solto. E outros crimes ele pode cometer, pode ser comigo e até com você e a justiça. Ficar com a mão abalhando enquanto esse cara pode continuar matando. Eu fico muito triste quando começo a lembrar, Daniela Pérez com saudade vou guardar. Você foi uma mulher que todos bateram palma, você morreu de corpo mas ficou de alma. No depoimento o Guilherme compensou que matou Daniela, foi por amor. Reflita um pouco rapês, o que esse cara fez, porque se apaixonou tirou uma vida de uma vez. Já pensou? A gente se apaixonando, por causa de um amor a gente sai matando. As mulheres desse mundo se acabarão porque elas estão na terra como perturbação. Se não tomar cuidado, vai se apaixonar, mas não é por causa disso que a gente vai matar, por isso eu faço. Um apelo pro juiz, condena esse sujeito que matou uma atriz. Porque sua família até hoje chora, sua mãe Glória Pérez e também Alga Zola. Era uma família tranquila e diferente, o destino que levou Daniela para sempre. Mas em nossos corações não será o fim, lembramos de Daniela e também de Asmin. Lembramos de Daniela e também de Asmin.